Após a vitória heróica do Vasco contra o América, o torcedor só queria comemorar. Mas infelizmente tivemos que ouvir declarações infundadas e sem sentido por parte de um jogador do adversário e também de um dirigente. Não quero acreditar que tudo que foi dito foi no calor do momento, mas as afirmações foram sérias e não podem circular sem questionamentos de forma alguma. Talvez só nós sabemos o quanto fomos prejudicados pela arbitragem nos últimos anos. Mas eu vou focar nessa temporada aqui, eu vou focar no famoso projeto Salva Vasco que eles citaram. A primeira ajuda da arbitragem ao Vasco no campeonato foi um pênalti não marcado em cima do Pedro Raul contra o Santos em São Januário, além de outros dois lances que poderiam ser chamados pelo VAR por bolas que bateram na mão dos adversários. A segunda grande ajuda da arbitragem para tirar o Vasco da zona de rebaixamento foi um pênalti claro em cima do Orediano contra o Bragantino, além de polêmicas no gol do empate do adversário e a demora adversária para marcar o pênalti claro em cima do Verrete. O terceiro lance da operação foi contra o Atlético Mineiro, onde o zagueiro do time mineiro quase arrancou a camisa do PEC dentro da área e nada foi marcado. O quarto foi contra o Palmeiras, e um dos lances mais absurdos da temporada, quando um gol legal do Vasco é anulado. O lance repercutiu no mundo inteiro. Ninguém chamava de salva Vasco naquele momento. Quinto lance, o pênalti marcado a favor do Cruz Maltino contra o Bahia, onde o Gilberto deu um carrinho por trás do Marlon Gomes e nem cartão levou, porque já tinha tomado um cartão amarelo um pouco antes. O juiz ficou com medo de expulsá-lo. E um detalhe, nessa mesma partida, o Jair foi expulso por uma cotovelada idêntica ao do Maidana na partida de ontem. E olha que curioso, o árbitro também era o Ramon Abate. A operação salva Vasco é liderada pelo sistema também, onde nos proibiram de jogar por três meses no nosso estádio, o único clube da Série A sem ter autorização de atuar na sua própria casa. O motivo? Apenas preconceito. Então não venham com afirmações infundadas. Somos rebaixados no único caso em que o VAR esteve descalibrado na elite do futebol brasileiro, desde quando foi inaugurada a tecnologia por aqui. Se tem um time que jamais foi favorecido pelo sistema, esse time é o Vasco. Respeitem essa camisa. Ah, uma última pergunta ao Juninho e ao dirigente. Qual a opinião de vocês sobre o pênalti que foi marcado pro América na última rodada, quase no último minuto? Dá pra ser o gol do empate de vocês. Mas vocês perderam e em seguida ainda sofreram o segundo gol do Bragantino. América, ele não está na zona de rebaixamento pelo arbitragem. Está pelo futebol que joga. Assumam a responsabilidade E respeitem o Vasco.